Olá a todos e a todas! Está no ar mais um fantástico programa Fofocando, cá estou para lhe trazer as melhores para este domingo à noite, porquê? Porque este é o último domingo do mês de setembro, portanto deixe-me ficar no melhor programa de fofocas que é o Fofocando. Eu sou o Luís Martins, estou aqui para lhe dar as melhores esta semana, vamos ao separador dos destaques para o programa de hoje, fiquem atentos, até já! Olá mais uma vez, cá estou eu para lhe trazer as melhores. Antes de começar o programa eu fui ver obviamente como é que ficou a primeira parte para meter o separador depois a meio e vi que estou bem bonito, sim, porque eu não uso base aqui nos programas, porque como são gravados a luz fica bem assim e portanto está tudo bem e não preciso, porque eu quanto menos chegar base, maquilhagem, pó, etc, por isso é que é tudo mesmo pronto, melhor porque eu não gosto muito de chegar essas coisas na cara, é assim, a televisão tem essas coisas, obviamente quando eu faço ieto chego um pózito, mas é só quando faço direto na NPC, sim, porque aqui no meu programa eu não chego porque não é preciso porque eu estou bonita, assim que não sou, gosto de ser 100% natural, sem filtros, que é o mais bonito possível. E agora a net não dá boa, vou ter que usar os meus dados, gente, desculpem lá, mas isto acontece, é assim gravado, mas pronto. Olhem, enquanto eu estou à espera disso, vamos ir ao meme que aconteceu esta sexta-feira que está a dar que falar no meu Facebook, portanto vamos lá ver para quem não viu, até já! Está melhor, sinceramente está melhor, portanto é mais moderno, eu gosto de coisas modernas, apesar de eu já saber, ai meu Deus, só parte, não está muito mal! Mais um meme! Ai meu Deus! Desculpem, mas os diretos têm destas coisas, já disse, vamos lá! Pronto, qual era a pergunta que eu já esqueci? Ok, é melhor regravar a pergunta. Como é que foi estar no programa, visto que da última vez que veio cá, já totalmente diferente, está para melhor, certo? Certo, está mais moderno, está mais bonito, adorei agora conforme está! Ora! Oh! 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 Olha, olha, nad 살�! Alças pare visto que é musculoso! Alças pare-se, barra! Comeixa-se direita lá, estamos na balança! Estassecondizando! A destaque un canto está la ... Todas as tardes, 이건! Aí meu Deus, e agora estou ao ma colocar, credo! Ó, olha aja, agora estou f*** fünf! Pronto, feitinho. Esta semana tivemos várias fofocas, algumas delas já foram faladas na passada sexta-feira no programa Alexandre e Companhia. Dentro desse programa existe o meu espaço, a minha rúbrica das 10h30 até por volta das 10h50min, ou seja, ali 20min de conversa e esta semana tivemos a falar sobre vários destaques que foram ocorridos durante esta semana. Um deles foi a Yagata, que deu muito o que falar e essa publicação foi publicada ontem na minha página do Instagram e já tem mais de 2 mil visualizações. Portanto, é isso que estamos a falar e a fazer no nosso conteúdo. Para quem ainda não nos segue é subscrever aqui o canal, deixar o seu like, comentar e também seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, Rede Social, Twitch e brevemente vamos ter no Twitter, agora na nova plataforma chamada X. Portanto, brevemente fofocando no YouTube também na rede social X. No entanto, vamos falando assim de outras fofocas que temos tido esta semana, por exemplo de Tami Ribas de Oliveira que vai escrever um novo livro. Portanto, vamos fazer assim algo de refresh para vos lembrar que essa publicação foi publicada ontem, ela então referiu, quis que me conhecessem o melhor. Portanto, vai ser o primeiro livro autobiográfico de ela, de ela, de ela, assim é que é. Eu apetecia-me hoje falar alentejano. Alentejano, como é que eles falam? Eles falam com a pronúncia no i, ou seja, deixem-me cá ver uma palavra, uma palavra, uma palavra que acaba em i, deixem-me cá ver, pois não sei, daqui a pouco já vejo o i. Meu Deus. Após provisões astrológicas, Cláudio Ramos confessou que o ano está a ser muito difícil emocionalmente, nas relações, etc. Mas que ele não deixa de ser poderjoso, portanto, e aqui tem um erro do caraças, ainda bem que ninguém reparou. Ainda bem mesmo. E depois temos a fantástica. Desculpa estar a fazer o programa hoje a correr, porque eu fui dormir e já passava das três da manhã, assim, porque eu cheguei a casa cedo, sim, mas pronto, estive ali a conversar com uma certa pessoa muito importante para mim e pronto, sei o início, três da manhã quanto fui dizer o início, sinceramente. Estou aqui com a energia, sim, a gravar, porque eu só dormi cinco horas, mas estou aqui com uma boa energia, como se costuma dizer, quanto menos se dorme, melhor a gente se acorda e, portanto, é isso que acontece mesmo. Mas estou aqui com umas olheiras do caraças, mas não me entendo. Catarina Miranda recuperou a conta do Instagram anteontem, mas ontem voltou a perdê-la. Enfim, ela própria referiu, não tenho um minuto de paz. Olha, Catarina Miranda, se estivés a ver isto, tu és tipo uma gaja sem noção. Tu, olha, não devias estar no Somos Portugal, mais. Quem devia estar no Somos Portugal era eu, estou a brincar, menos. Não dava para mim, enfim. Porque, ai, não dava credo. Eu queria, era tipo o Equipe Portugal, sei lá, algo assim de género. Ai, não sei. Televisão para mim, agora assim, grande. É RTP, muito, sinceramente. Fui na passada quarta-feira a RTP, gente. Quem é que viu? Pois, muita gente viu. Eu aí na quarta-feira tive muitos amigos. Falsos. Muito falsos. Tive, tive muitos amigos falsos. Eu nunca tive tantas vezes ações no meu perfil pessoal na quarta-feira. Credo, eu tomara ter esses seguidores. Nossa, vocês podiam-me seguir? Trinta e tal mil visualizações nas histórias, fogo. Só por ter ido à RTP e num dia normal. Nem às oito mil chego. Credo, vocês podiam-me ajudar? Não era. Seguiam-me lá? Hã? Eu nem quero imaginar quando um dia for um apresentador, mesmo a sério. Porque eu ainda não sou a sério. Isto ainda é tudo assim. Iniciante. Quando eu for profissional, vocês vão ver. Luís Martins, oficial, com 10 Fs, aplaudido na rua pela estrela. Ai, mansos. Ora, vamos a outra fofoca, gente linda. Vou estar aqui no blá 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 blá. Isto também é uma fofocar. Enfim, eu sinceramente. Eu tenho que arranjar aqui alguma companhia para fofocar. Fofocar. Sim, é que é. Comigo aqui ao domingo. Porque assim não vai ficar uma seca. Sinceramente. Ora, o... Quem é? Isto já foi falar no domingo. Ah, ok. Vamos falar sobre o Luizinho Oliveira e o José Condensa. Sim, eu já falei no programa Alexandre e companhia. Mas não me interessa. Eles estão juntos, estão bonitos. Ora, eu acho um casal super interessante. Ai, eu acho tão bonito o amor. É tão bonito. Quando é honesto, sincero e quando é fiel da parte dos dois. Quando é só de um. Ai, já não é de piada, gente. Vocês já repararam? Por exemplo, quando nós estamos com alguém. E só uma pessoa está a fazer tudo para estar feliz. E a outra está-se a cagar minimamente para a situação. Ai, isso é tão chato. Isso é um chunga. Meu Deus. Mas como é que tem a coragem? Olha, gente linda. O programa de hoje foi... Eu ia dizer uma coisa, mas eu não vou dizer. É uma asneira. Depois eu vou dizer que eu sou mal criada. Mas bem. Ai, eu posso ser tão criança hoje. Querido. Coide-me um pouco. Gente linda. Eu regresso. Dois a oito. Acho eu que regresso. Mas antes, tenho uma novidade para dizer. Sábado eu faço-se a nove anos. Tenho idade para ter juízo. Eu sei. Mas faço-se a nove anos. Não se esqueceis. Que eu quero dinheirinho na minha conta. Quem quiser a minha conta do banco. Eu dou-a. E vocês depositam lá dinheiro. Uma boa prenda-se. Eu vou publicar isso no Instagram. Já sabe onde é. Dá dinheiro. Portanto, não sobe. Foram-se a nove anos. E aí, portanto, ninguém está convidado. Mas está convidado a dar dinheiro. Sim. Eu aceito dinheiro no banco. Portanto, eu depois mando o Ivan da conta. Se quiserem, sim. Para fazerem transferência. Ora, da minha parte é tudo. Eu regresso então no próximo domingo às 21 horas. Temos, então, marcado aqui no canal. Luís Martins oficial também no canal meu 504.3. E também na próxima sexta-feira, das 10h30. A aprovação dos voltos às 10h55, vá. E temos fofocando em direto. Portanto, pode interagir connosco e fofocar connosco. Eu sou o Luís Martins. Regresso então na próxima sexta e no próximo domingo às 21 horas. Até lá, fico por dentro das melhores fofocas que é aqui no Fofocando no YouTube. Portanto, no Instagram, Facebook, TikTok e também na rede social. Tweet. Até lá, fique bem. Fico por dentro. Seja feliz. Faça algo de feliz. Beijinhos. E vivam a vida. Tchau. 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 Tchau.